Olá galerinha do YouTube, eu sou o Regiê, desculpa aí o transtorno aí, foi pobre minha técnica aí que aconteceu no PC, né, mas estamos aí de volta, vamos lá, vamos começar de novo aí. Estamos jogando The Walking Dead, segunda temporada, em breve aí vai ter a terceira e a quarta aí, mas por enquanto vamos lá. Esse, na minha opinião, cara, é um dos melhores The Walking Dead pra computador, videogame, celular e vários outros aparelhos que ele roda. A primeira vez que eu joguei, eu joguei pelo celular, muito da hora, eu achei muito louco e agora eu tô jogando pelo computador sem palavras, o negócio é bom. Hum? Ok? Omi, você não pode ser sério. Eu estou. Omi. Nós não estamos fazendo isso. Por que não? Porque... Vamos, Krista. O que está acontecendo com o Mi? Nós não chamamos o nosso bebê Omid. Um de vocês é suficiente. Clementine, uma pequena ajuda aqui? Eu sou o DG e você está no canal Dream Games. Estamos jogando aqui The Walking Dead, segunda temporada, que para mim, na minha opinião, é um dos melhores The Walking Dead que já lançaram para videogame. O computador e dispositivos mob. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. 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 Esse bonézinho aí, se eu não me engano, quem deu para ela foi o Lee, que é o cara que ajuda ela na primeira temporada. Eu vou estar postando aí a primeira temporada para vocês também, tá bom? Não se preocupe ou não. Por favor, tenha água. Figures. Bem, bom, 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 bom. Vitão! E eu... O que é isso? Vixe, é a Ackerman Time, tá com o coração na mão, hein? Eu vejo você. Entrega, Belém. Vá fora. Você não me mentira. Essa é a minha arma. É a minha agora. Dê-la. Por que eu devo? Vá fora. Você tem alguma coisa sobre você? Vamos, vamos ver. Qual é o nome? Meu nome? Por que você importa? Eu... Eu só estava perguntando... Eu estou entendendo. Eu estou sério. O que mais você tem? É só isso. Não me mentira. Eu vou pôr você. Dê-me o que você tem. Eu não estou escraindo. Vamos lá. Por favor, para. Dê-me essa roupa. Não. Eu não. Onde você conseguiu? Eu te disse uma pergunta. Meu Deus me disse. Me disse. Mas, dê-me isso. O廢lio? Eu disse. O廢lio. Eu fui perguntando. O廢lio do廢lio. Olhe o que estou fazendo. Olhe tudo esse louco. Dê-me, dê-me, dê-me. Dê-me, dê-me, dê-me. Dê-me, dê-me assim. Por quê, você não tem nada de bom? Olha, como as últimas pessoas que eu tive, eles tinham vários tipos dessa coisa. Essa era o que eles tinham. É só uma pequena peça. Você vai chorar, pequena peça? Esse é o seu pai? Que bozo! Nossa. Oh Mi? Oh Mi? Oh Mi, oh Mi? Oh Mi? Can you hear me? Oh Mi? Get out a hive of it. E o começo do jogo já começou a milhão, com um dos protetores da Clementine sendo morto aqui, a mulher já matou a outra e o negócio tá tenso, vamos lá continuar o jogo agora pra valer, esse jogo é bom desde o começo, 16 meses depois. Krista, conversa com mim. Como é que você é o pedo, neném? Isso nunca vai funcionar. Olha isso, é patente. A árvore é muito frio para cair. Tem mais smoke do que a flama. Não, não. Continua a procurar. Tem apenas muito que eu posso fazer. Você deve fazer isso, não eu. Tendendo uma fita, para que você possa cozinhar e ficar calma. É algo que você tem que fazer, Clementine. Se não... Omeid disse que... Eu sei o que Omeid disse. Eu estou frio. Você acha que isso é ruim? Espera para chegar a Wellington. Depois fala comigo sobre o frio. Se fazemos isso... Nós ainda temos alguns meses atrás de nós. Essa chuva vai virar para esforço. Depois de esforço. Depois de esforço. Depois de esforço. Isso não será fácil. Vai ser melhor lá, certo? Talvez. Então eles dizem. Mas eu não sei. Tem que ser melhor. Eu sei que vai. Vamos ver. Precisamos. Nós precisamos continuar indo para o norte. Oi, Miss Lee. Eu tenho certeza que você também. Eu vou procurar mais fogo. Você só mantém o fogo. O fogo está ligado. Pois é... Isqueiro Isqueiro hum, da hora é melhor, mas ainda não é suficiente, as linhas são muito baixas Vamos procurar lenha. O que é aquilo ali? Calma aí. O que é isso? Isso não vai cair. Isso não vai cair. É demais. Isso não vai cair. Isso não vai cair. Isso pode cair. Isso não vai 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 cair. Amém. Amém. Krista, você está lá? 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 Hum. É tudo bem, garoto, é tudo bem. Ok, você não gosta disso, entendi, desculpe. O que ele está fazendo? Ei, o que encontrou, garoto? Onde você vai? Espere! 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 Parece muito ruim, mas você nunca sabe. Espere! para alguma comida Parece que eles estavam uma família feliz Espero que eles deixaram alguma comida em algum lugar Não há nada Não há nada Você quer jogar? Você quer jogar? Ok, levá-lo Boa garota Boa garota Boa garota Quer ir novamente? Boa garota 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 Foi bom enquanto durou, certo? Boa garota Sim, você está certo Não deveria perder energia Boa garota Boa garota Boa garota Boa garota Boa garota Boa garota Como o que é? Boa garota Boa garota Temos que ser quietos. Tudo bem. Ele está morto. Olhe, você pode ver a batalha. Parece que ele tentou tirar ela. Mas isso nunca funciona. Nunca. Tudo bem. Nós somos inteligentes. Ele não é. Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes do que todos eles. Nós somos inteligentes. Ei, tudo bem, garoto. Ele não pode nos assustar. Você acha que ele tinha se ligado? Ou alguém forçou ele a fazer isso? Isso parece que ele está morto. Isso parece que ele está morto. Ele não pode nos assustar. Devemos voltar, ok? Ok. Um, 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 Oh! M соответственно? We just have to stay out of their reach. Eu gosto de pensar que se eles vieram, eles provavelmente querem te ajudar. Nada. Pobre cara. Pobre cara. Olá galerinha, para você que está chegando agora, estamos jogando The Walking Dead. Você está no canal Dream Games, eu sou o DG, deixe aquele like maroto e se inscreva aqui no canal, vamos lá. Não tem comida aqui também. Bem, vamos lá. Oh meu Deus, obrigada. Olha, eu posso. Vamos ver o que está dentro. Por favor, não seja ruim. Obrigado. Obrigado. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. I'm sorry. Ah, ah. 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 E aí, menina. E aí, menina. E aí, menina. Seja! Não se enche. Vamos! Vamos, menina! Vamos! Eu acho que... eu acho que nós estamos seguros. Sim, sim, nós estamos bem. Ei, você está tudo bem? Eu... eu acho que... O que você está fazendo aqui? Onde estão as pessoas que você está com? Não há chance de você ter feito isso tão longa em sua própria. Eu me separo de meu amigo e me perdão. Bem, se ele está perto, talvez nós vamos ver ele. Eu... eu não acho que ela está. Eu me desculpe de ouvir isso. Bem, eu sou Luke. E esse é Pete. Oi, eu sou Clementine. É bom conhecer você, Clementine. Para o momento, nós vamos levar você para o nosso grupo. Nós temos um médico com nós e você parece que você poderia usar um... Oh, porra! O que? O que é isso? Ela... ela é uma espécie, cara. Porra! Porra, porra, porra. O que nós vamos fazer aqui? Não, foi um cachorro. Eu não vi nenhum cachorro, Clementine. Vamos lá, filho. Nós apenas vimos você com aqueles lurkers lá embaixo. Não, não, só olhe para ele. Porra. Não, sim. E você vai desculpar o seu peito na pele de peito? Não, não. Minha pele? Por que eu sou o que? Porque eu não sei um peito de um mosquito de um mosquito de um burrito 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 de um burrito. Não, não. Tudo bem. Vamos ver. Porra, porra, perra, se veja. Ei, não me olhe assim. Você é o que está aqui, ok? Eu sei. É, é... é o que ela diz? Bem, pode ser um cachorro. É difícil dizer. Então, onde vai esse cachorro? O que fez isso? O que... o que é que importa, Pete? Seria... Eu... eu matei. O que? O que? Um cachorro aparece e te batia e você apenas matou? O que você teria feito? Eu não sei. Ele me atacou. Mas, ainda, você não... você não matou cachorros. Clementine? Sim? Você está nos dizendo a verdade? Sim. Tudo bem, Clementine. Isso é bom para mim. O que mais ela vai dizer? Eu tenho um bom cachorro, Detector, Luke. É por isso que você nunca pode me ativar em foger. Você não sempre me ativar em. Tudo bem, como você pode ser certeza? Bem, eu tenho certeza que eu não vou deixar a pequena garra em cães para morrer quando nós temos um médico com nós que pode fazer uma chamada. Nós podemos ter Carlos para olhar para ele primeiro. Nick não vai gostar disso, não com o que aconteceu. Você não tem que me lembrar de isso, garra. Certo. Desculpe, senhor. Clementine, você está se sentindo bem? Eu estou bem. Eu só... Estou cansada. Você deve estar bem. Porque eu não vou levar você mais com essa peça na sua mão. Não me preocupa. É, coitada. Está com fome. Cansada. Foi mordido. Eu não vou levar você. Eu não vou levar você. Você não vai levar você para quem está chegando. Por tudo que sabemos, ela poderia trabalhar no departamento. Ela já disse que estava com um amigo e depois foi perdido. Ela foi bit por um cachorro. O que? E você só acreditou ela? Você deveria ter ela fora da sua miseria, certo? Cachorro-meu-meu. Eu não vou... Não. Seja o dedo do trígão, garra. Oh! Oh! O que? Você é idiota! Todos os carros por cinco milhos provavelmente... Você está dizendo que me está me chamando de cair. Todos só se calma para um segundo. Clementine, você está bem? Eu não... Eu não estou trabalhando para ninguém. Eu não sei o que você está falando. Eu apenas preciso ajuda. Nós temos um médico aqui, ok? Ele vai olhar. Agora, o que o diabo está acontecendo com você, gente? Ok? Ela está apenas preocupada. Nós todos os preocupados, Luke. Não acta como nós somos as pessoas que são irracionais, porque nós não achamos essa história de cair de cair. Não é uma forma que ela já sobreviveu aqui por sua própria. Por que nós estamos até argumentando sobre isso? Vamos olhar. Vamos olhar. Não é bem. Perdi-se, ele é um médico. Eu, isso deve caber. O que é que foi, você conseguiu bem. Isso não é como fazemos as coisas, cara. Quando você é morto, você é morto. Enda a história. Eu não vou passar por isso novamente. Não ninguém sugere isso. Nós podemos tirar ela de um braço. Eu sei que isso funcionou para um cusão em Ainsworth. Nós podemos tentar isso. Isso não vai fazer muito bem. Você vai fazer isso mais pior para a garota. Isso é louco. Ninguém vai fazer isso. Eu seria. Se fossem segredos. Vamos. Ela é muito mais pesado como uma saca de flores. Você pode levar ela quando se trata disso. Quem é ela? Sara. O que eu digo, deixe dentro. Eu não quero ser mais pesado. Eu só quero parar de ver a sangue e depois eu vou. Você nunca vai ver me de novo. Eu prometo. E onde você vai exatamente? Eu posso cuidar de mim. Claro. Olha, eu não sei o que o diabo tomou uma bota de ela, mas ainda assim, ela é apenas uma criança. A pior caso, ela vira e nós podemos lidar com ela. Então, o que você acha, Mr. Lurker? Uma bota assim? Pode ser qualquer coisa. Só uma maneira de descobrir. Nós esperamos. O que? Se amanhã, se a fervor derrubar, nós sabemos se ela vai virar. Na mesma hora, nós podemos botar ela no chão. O que é meu braço? Ela precisa ser limpa, e cortada, e bandada. A garota está em forma ruim, Carlos. Nós temos tudo isso dentro da capa. Nós poderíamos botar... Al, por favor. Mas, sim, nós não podemos fazer nada. Eu não estou perdendo suprimentos em um buraco. Acontece que você está dizendo a verdade. Eu vou limpar ela para você no dia. Mas... Eu desculpe. Isso é o melhor que nós vamos conseguir. Fingando o trigo, filho. Eu não sou seu filho. Não seja assim, cara. Tudo bem. Tudo bem. Ele sempre tem uma espécie de mamãe. Vamos lá. Isso é apenas uma espécie de tempo. Você vai ver. E quando ela vira, eu não vou ser a pessoa cuidando o chão. Isso é uma espécie de mamãe. Você vai ver. Eu acho que nós vamos descobrir no dia. Se eu durar muito tempo... Talvez você possa ir procurá-lo? Se eu durar muito tempo... Eu gostaria que eu pudesse. Eu gostaria que eu pudesse. Eu realmente pudesse. Mas é muito risco. Desculpe. 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 Por que estamos fazendo isso? Eu não sei. Eu não sei. Porque é mais saudável, eu gostaria de ser certeza. É mais saudável. Eu não posso acreditar isso. Você vai ser bem. Você vai ser bem. Eu acho que não tem muito tempo. Eu acho que se eu precisar, eu posso usar isso para estrelas. Eu acho que não estou fazendo isso. Isso é bem. Você vai ser bem. Não vai ser bem. Você vai ser bem. Não vai ser bem. Eu acho que não tem muito tempo. Eu não tenho sentido! Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você ainda está fazendo aqui? Preciso encontrar algumas bandas. Eu não tenho nenhum. Talvez procurasse olhar em outro quarto. Mas cuidado. Eles ficarão loucados se encontrarão que você se passe. Obrigada, Sara. Nós somos amigos, certo? Certo. 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 Acredita... Certo. Certo. algorithmicológico Não exatamente as bandas, mas eles deveriam ajudar a evitar a dor. Ei, Sara. Sera? Where can I stitch up my arm? I don't know. Somewhere no one can hear you, which is, like, not in here. They'll find you for sure. Great. I hope your arm feels better. Thanks, Sara. It's very tense. Let's go back to the barrack, to cut my arm. Let's go back to the barrack. 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 This is gonna stop. Let's go back to the barrack. Let's go back to the barrack. Ok, ok, eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, agora a parte divertida. Você está assistindo The Walking Dead no canal 3Games e o negócio está muito tenso aqui gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que que é isso? Uma garota é muito difícil. Você está bem? Posso, por favor, entrar agora? Por favor... Você se colocou em cima? Onde você conseguiu isso? Ela não mudou de nós? Isso não muda nada. Ela não fez nada, ela não fez nada. Eu não fiz isso alone. Quem ajudou ela? Agora isso é maldita. Traçam ela, e eu vou dar uma olhada com ela. Verdade, Lurga está escutando aqui. Nós melhoramos entrar. Você está com medo? Uma vez que ela se parece, ela se torna mais para o mesmo tempo. Daquinha e a outra vez que ela pode ser mais fácil. Então isso pode se arreglar. Isso pode se assustar um pouco. Como ela se olhe? Nesse habilidades de sustentação precisa de uma boa trabalho, mas se qualquer forma, ela deve estar bem. Então não foi uma olhada? Se fosse, a fever já tinha entrou, e a temperatura estaria por cima do rosto. Eu gostaria que você não tenha feito o que você fez. Eu não fiz nada. É exatamente o que Sara diz cada vez que eu encontro ela em uma mentira. Nós colocamos você naquele chão de preocupação com a segurança dos nossos amados. E então você escapou e persuadiu minha filha para nos roubar. Eu vou te dar o benefício da dúvida, mas há algumas coisas que você precisa saber sobre minha filha. Ok. Ela não é como você. Você pode não entender isso inicialmente, mas uma vez que você está com ela por um tempo, você vai entender. Eu não entendi. Se ela sabia o quão ruim o mundo era, o que realmente era, ela iria parar de funcionar. Ela é minha filha pequena. Ela é tudo que eu tenho. E eu pedi que você deixe de sair daqui. Ela precisa crescer algumas vezes. Você não sabe o que ela precisa. A Rebeca estava preocupada que você esteja trabalhando com alguém de outra. Que você estaria aqui não foi um acidente. Eu acho que vamos descobrir. Mas uma coisa que eu sei com certeza. Você não deve ser confiado. Estão fazendo. Não é? Eu sei que vocês estão fazendo aí. Então vamos para você. Eu quero estar aqui. 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 Tá bom? Eu quero estar aqui. todo dia a partir das 10 horas tem live muito obrigado, falou e tchau